Pátio 7, Fuga das Galinhas, Real Madrid já vem com o Robinho. Cara, como vocês podem ser caras tão criativos na arte de poder criar um nome, velho. Temos aqui o primeiro detento da cadeia do Coringadas, Bruno Playhard. Esse é o Bruno Playhard. Cria histórias, tudo começou quando criou a Laud. Sua gameplay criminosa o indicou a versão. Beleza, o nosso próximo detento, Kaiox. Próximo, vamos achar o Gabi. Uso ilegal de maconha após não fechar a janela. Temos o Castrinho também, Boca de 09, Pio e Uri 22. Ué, que etário. Essa não foi gote. Agredindo fã, depois afirmar que não aguentava mais sair na rua e os outros pedirem iPhone. Você segue o Ruyter no Instagram? Segue mesmo? Mau Mau. Por que o Mau Mau iria preso? Briga por cigarro? Deixa eu dar um tapa nesse cigarro. Meu, você não me viu nervosa. Agora nós iremos de Manoel Gomes, Hariani. Não, mas aí vai dar merda. Aí dá merda. Cara, quem que poderia ser preso por amar demais? Kaká. Kaká foi preso. Chico Moedas? Preso por engano. Agora a gente vai colocar o Kazé. Kazé tem que estar aqui também. Jean. Deixa eu pensar quem mais. Hendrik? Cara, e esse daqui pra finalizar vai ser o John Vlogs. Seguinte, rapaziada. Aqui vai ser RH. A outra gangue vai chamar. Eu tentei. E aqui vai ser no Tigre. Cara, meu primeiro dia. Eu vou ter essa responsa toda, mano. Vou ter que abrir cela quando tá preso, meu amigo. Beleza, rapaziada. Vamos que vamos. Hora da folga. Todo mundo pra fora da cela com a contagem, por favor. Antes de mais nada, queria me apresentar. Sou o novo supervisor. Coringada. Quando houver fogo, reage. Enquanto extintor de incêndio... Ok. Não tem fogo por enquanto, não. Tem? Fogo! Para aí! Para aí! Briga, briga! Caralho, Gabi Pesco! E morreu! Oh, o Pio e o Moca brigando! Oh, Moca! Caralho! Oh, Moca! Oi, irmãozinho. Oh, Henrique. Pelo amor de Deus, meu amigo. Qual que foi a fita, velho? Para da chamada, pai. Vai se fuder? Levanta a luz, filho da puta! Você tá achando que eu sou vagabundo, rapaz? Bora, porra! Vem, caralho! Bora, hein? Aqui! O maluco é bravo. Yuri, 22. Caralho, meu irmão. A calvície é relacionada com a testosterona, né? Caralho, Boca, 19. Desmaiou o Gabi aqui, velho. Primeiro dia. Vai para a sala de busca de encomendas. Beleza, vamos ver o que o Piozinho recebeu aqui, então. Beleza, o Pio recebeu um livro que tá escrito Nunca Me Esqueça. É, recebeu também chocolate. Ele recebeu um antes arzatono. Deve ser dor de cabeça. Ô, Blue Floriax. Que porra é essa? Drogas! Deixa eu ver aqui o que temos aqui. É, pelo visto ele não tava querendo muito ficar na moral, né? Vamos ver o que que tem o Cacá aqui, ó. Uma bíblia, né? Ele tá com um enlatado aqui também de peixe. Tá com cheiro... Que porra é essa, Cacá? Seringa? Por que caralho o Cacá quer uma seringa, velho? É medinho também, tudo de boa. Opa! Agulha? Por que que o Cacá tá arrumando, mano? É o seguinte, vou ser rápido e objetivo. Preciso de cinco pessoas pra trabalhar, beleza? Cinco nas quais eu sei que não vão fazer porra nenhuma. Então o que eu preciso é de gente que vai pegar firme. Aê! No trabalho. Pode me seguir, por favor. Sem gracinha, beleza, rapaziada? A gente tá com tempo decorrido hoje. Entrando, entrando, entrando. Hoje, basicamente, o que a gente vai fazer é a tarefa simples. Dá o martelo pra esse cara aqui. Chave de penda, Patu. Ô, Dioblogs, Patu. Você vai levar aqui um... Manicho. Ô, Hendrik. Patu. Patu, nós vamos de chave inteira. Pula essa penda, manars. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Trabalhe, vagabundos. Trabalhe, vagabundos. Ué, que porra é essa, cara? Caralho, cadete do Maiú, velho. Ah, Manuel Gomes, eu tô na sua cola, meu irmão. Lógico. Preciso de seringa. 140 do lenta, mano, é o Gomes. Que isso? Nossa, agora eu vou descer o cacete, hein, mano. É o Hendrik? Espera aí, caralho. Onde? Faleceu. E é isso que vai acontecer com quem vier de gracinha, beleza? Olha aqui, ó. Bom treino aí, bom treino aí, mamão. Gabi Peixe, tá de boa e cara, Gabi Peixe. Muito bem, rapaziada. Primeiramente, boa tarde. Queria informá-los que estamos no top 20 melhores ranking de presos. Sabe o que significa isso, galera? Vai desanilhar. Seguinte, rapaziada. A gente tá aqui com uma missãozinha pra vocês, beleza? A gente precisa que vocês continuem fazendo merda pra gente descer o cacete... Pra gente continuar descendo o cacete em vocês pra gente poder subir no ranking de presos. Merda pra gente descer o cacete em vocês. Vamos que vamos, continuem aplicando golpes, façam ligações, fala que ganhou na loteria. A gente precisa de vocês, beleza, Manoel Gomes? Beleza, rapaziada? Filhinha pra nós aí, vambora, hein? Não me atalha, brinca tu. O cara é uma porrada de caralho ainda que não gosta de mim, não, mano. O cara quer brigar comigo o tempo inteiro, velho. Porra, então no meu tempo livre os caras tem que ficar assim, ó, enfileirado, parado, sem fazer nada? Porra, esse tal de cadeira não compensa não, velho. O que caralhos é essa pasta, mano?